Música Show de bola começa hoje aqui no Arruda pra ouvir a opinião da torcida tricolor sobre o clássico de hoje na Arena Pernambuco entre Náutico e Santa. Daqui a pouco a gente vai lá no CT do Náutico, mas agora vamos ouvir o que o pessoal tem pra dizer por aqui. É, tô confiante, eu acho que o Santa Cruz é favorito pra esse jogo e deve ganhar de 2 a 0. A gente tá mais arrumado que o Náutico, entendeu? Que tem um problema de lística, tá tendo alguma coisa lá dentro que o Náutico desandou depois dessa pretensão do Ceará, entendeu? Isso mexeu com o elenco e com o técnico também. O time tá melhor, o técnico é melhor e estamos mais acreditados. Eu como sou alvi rubro de coração, o favorito pra mim é o Náutico por estar jogando em casa, mas devido a sequência de Santa Cruz vindo de 3 vitórias e o Náutico da derrota junto com o time de Rivaldo, eu creio que vai dar Náutico, mas vai ser um grande jogo. Eu confio em tudo, porque o Náutico tá o time muito ruim. O Náutico tá deixando a desejar, ultimamente, nas últimas rodadas, contra o Oeste mesmo, eu tava lá, quase que a gente não ganhava o jogo contra o Oeste. Nós pegamos o Migi e o Mirim com o Rivaldo com 43 anos, né? O Náutico tem jogador, sim. Olha o esquema do Lística, que eu gosto muito do Lística, mas desse jeito não vai não, não vai ganhar pro Náutico dessa vez não. Então tá aí, Carine, mostramos opiniões. Torcedor do Santa, torcedor do Náutico, torcedor do Santa um pouquinho mais animado, torcedor do Náutico mesmo lá em cima da tabela, um pouquinho mais pessimista. Com vocês aí do estúdio. Olá, muito boa tarde, o Show de Bola já está na área no clima de um grande clássico, que clássico, neste final de semana, ou seja, hoje, neste sábado, um clássico importante para o Náutico e para o Santa Cruz. E olha que o torcedor do Santa tá empolgado, motivado, já o torcedor do Náutico, cabisbaixo. Em dúvida, será que vai dar certo ou não? Carlos Eduardo, muito boa tarde, esse clássico de hoje. É, boa tarde, Carine, boa tarde aos amigos do Show de Bola. É no clima, não só do clássico, no clima de um fim de semana com a arena recebendo dois jogaços, né? Além do clássico de daqui a pouco, também esporte Palmeiras amanhã. Afinal de contas, o Palmeiras encostou no pelotão da frente. O esporte, pela primeira vez, saiu do G4 do Campeonato Brasileiro, mas tá coladinho com os outros também. E o clima do jogo de hoje é fantástico, né? Porque é um Náutico com a pontuação melhor do que a do Santa Cruz, só que o Santa num gráfico ascendente, enquanto que o Náutico está caindo. Então, chega um momento aí bem importante para as duas equipes, então o clima é muito bom. A preocupação vai mais para o Santa ou para o Náutico, Carlinhos? Eu acho que agora é para o Náutico. Então o Santa é favorito? Não, não coloco como favorito, não. E olha que eu não tenho essa de pipocar em relação ao favoritismo em clássico, não. Você tá morrendo de rir aí. Mas geralmente eu falo... Eu gosto de ver Carlinhos em cima do muro quando é clássico, viu gente? Não, mas é porque dessa vez não tem. Não tem. Por conta disso. Por ter uma equipe com a pontuação maior, porém se a gente pegar outra na era do convidado que tá aqui do lado, que você vai apresentar daqui a pouco, ele tem quase 100% de aproveitamento. Nos últimos quatro jogos o Náutico não vai bem. Mas no cúmpito geral, o Náutico ele vem com a pontuação seis pontos à frente do Santa e vem com o esqueleto do time armado há mais tempo. Porque esse time que tem 21 pontos, ele tá desde a primeira rodada do campeonato. O Santa perdeu, pra mim, o melhor jogador à defesa, que é alemão. Mas o Náutico perdeu o lateral esquerdo e praticamente não tem peça de reposição. Tem que colocar um menino ali. A gente vai discutir sobre isso no programa também. Sendo assim, pesando tudo... E o time tá confirmado, hein, Carlos Eduardo? Já? Vai falar pra gente agora. Tá confirmado? É. O Náutico? Não. Ah, o Santa. Ah, o Santa. Então pronto, o convidado já vai dizer. Vamos com ele. É o técnico Marcelo. Marcelo, ótimo. Muito boa tarde. Já viu que Carlinhos tá entendido demais o clássico, viu, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Vou bater um papo com ele aqui sobre o Náutico. Se ele passa algumas informações. Mas é... Realmente é um jogo que promete, né? As duas equipes vivendo momentos diferentes, mas como o Carlos falou, o Náutico muito bem colocado no campeonato. A gente vem recuperando pontos que perdemos no início da competição e tem tudo pra ser um grande jogo. Carlinhos, vamos falar do Náutico agora? Vamos, vamos lá. Eu quero espremer mais aqui o Marcelo Martelotti, porque tanto o Náutico quanto o Santa, Carlos Eduardo, fecharam os portões. Eu ouvi o Marcelo falando durante a semana que vai fechar os portões devido, não é pelo time que ele tá escondendo, não é, Marcelo? É mais por uma questão de um trabalho mais à vontade, uma jogada mais ensaiada. Não é isso? Isso funciona nos treinos fechados? É, às vezes é até pra não divulgar o time, né? Mas eu acho que o nosso time, a nossa escalação, eu acho que tava bem desenhada, né? A gente não tinha realmente muitas dúvidas, né? Eu optei pela entrada do Luizinho no lugar do Natan, isso foi uma opção minha, técnica, mas o substituto do Sacomã direto era o Neres, então não tem... Não tem segredo. Não tem segredo. A questão é que você pode fazer algumas mudanças de posicionamento mantendo a mesma escalação, a mesma equipe e é esse conforto de fazer um treinamento sem vocês da imprensa, sem o torcedor, pra que a gente possa preparar alguma coisa com relação a esse jogo especificamente. Já no Náutico, diferente, Carlos Eduardo Lisca fechou os portões e tem dúvidas importantes no time que entrou em campo logo mais desse clássico tão importante na Arena Pernambuco. Clima de clássico é diferente. O técnico Lisca não costuma fazer treinos fechados nem esconder escalação, mas na véspera do confronto contra o Santa Cruz, o máximo que a imprensa pôde ver foi apenas isso, o aquecimento dos jogadores. Quinze minutinhos e os repórteres foram convidados, gentilmente, a se retirar do CT. Na entrevista, mais mistério. Lisca não confirma os substitutos de Gaston Filgueira e o Tinho. Eu ainda preciso desse treino pra passar uma coisa mais fidedigna pra vocês e não passar uma falsa informação que fica chata. Tendo marcado apenas cinco pontos nos últimos cinco jogos, o sinal de alerta já foi ligado. O Náutico não está hoje no G4 e até setores da equipe, que antes eram intocáveis, passaram a ser contestados. Toma gol, toma todo mundo. De repente, uma bola que foi perdida na frente e a gente não conseguiu recompor e tomou gol. Da mesma forma que a jogada sai trabalhada de trás e o cara faz gol na frente. Então, assim, faz gol com todo mundo e sofre com todo mundo. Mas, infelizmente, a zaga sempre é mais questionada. Mas, olha, não mudou em nada. Esse ano, o Náutico ainda não venceu o Clássico. A última vitória contra o Santa aconteceu em 2013. Mas o Lisca se apega no histórico dele pra vislumbrar mais uma quebra de tabu. Eu cheguei aqui e nós estávamos há dez anos sem ganhar do esporte na ilha. E a gente chegou. O Náutico não chegava numa final de campeonato pernambucano desde 2011. E a gente chegou. O Náutico não chegava numa terceira fase da Copa do Brasil desde 2011. E a gente chegou. O Náutico não tinha uma arrancada como a gente tinha nunca. E nós fizemos. Então, estatística é legal, é importante, mas elas estão aí pra serem quebradas também. E é uma motivação a mais pra gente. Carlinhos, mistérios ronda o técnico Lisca. É, na lateral, eu escutei o Lisca falando o seguinte. Ele tem Piauí, que é um menino da posição. Tem o Felipe, que seria uma segunda opção. E o Gil Mineiro seria uma terceira. Aí eu não sei... Que você aposta no Gil. Não, eu não colocaria, não. Não. Eu não colocaria Gil pra fazer essa função, não. Agora, a forma do Lisca colocar não me dá a segurança de que é a terceira opção mesmo dele. De repente, ele tá querendo despistar o Marcelo. Ao dizer, não, não sei se eu vou usar o Gil e tal. Porque o Lisca gosta de fazer isso. Até com os diretores dele, ele gosta de fazer isso. É curioso, né? Mas eu conversava com um no início da semana, um dos diretores, que me dizia isso. Até a nós, ele às vezes quer dar um drible em relação à escalação. O Lisca. Não é? Cara de contrato, é, Lisca? Característica. O Marcelo não é de esconder assim e fala abertamente. É esse o time que ele vai botar mesmo. Mas tem gente que gosta de fazer mistério. Tudo bem. Eu acho que é característica de cada um. Eu, sinceramente, acho que ele tá com um problema grave. Quando ele perde o Gaston. Ele não tem uma peça de reposição à altura. Acredito que o Marcelo vai arrumar alguma coisa pra poder tirar proveito disso naquele setor. Porque o Gaston é muito bom marcador. No que ele sai dali, vai ficar uma lacuna difícil de se preencher. Então, olha só. E agora um recadinho da Unilife Saúde. A Unilife Saúde apresenta o plano exclusivo com rede credenciada e preço a partir de R$ 99,00. E mantém o plano preferencial, todos planos com livre escolha. Memorial São José, Roupe, Unicordes, São Marcos, Beávila, Santa Efigênia, Serp, Marcelo Maranhão, Derm Imagem, Gilson Cidrim, Boris Berstein, Lucilo Maranhão. Esses são alguns credenciados da Unilife Saúde Vendas. Então, fiquem ligados. Unilife Saúde. O plano de saúde é pra sua vida. Ligue agora mesmo. 3126 7575. Olha, e agora chegou a hora do nosso bate-papo deste sábado. Totalmente diferente, Carlos Eduardo e Marcelo Martellotti. Vamos ouvir os dois goleiros. De um lado, o Júlio César. Do outro, o Fred. Porque esses dois atletas esperam do clássico importante de hoje. Hoje tem clássico das emoções na Arena Pernambuco. Náutico e Santa Cruz vão jogar. E nas metas de Náutico e Santa, a segurança de dois goleiros em ótima fase. Aqui ao meu lado, Fred, goleiro do Santa Cruz. Fred, Júlio César tá te vendo lá nesse momento. Não tô querendo jogar pressão pra você, não. Mas queria que você falasse do Júlio César, das características dele. O que é que você acha do Júlio como goleiro, Fred? Acho um grande goleiro, né? Eu que já acompanho a carreira dele desde o Corinthians. Sem um pouco da história, né? Ele cresceu ali dentro do Corinthians, né? Foi campeão ali também em alguns campeonatos pelo Corinthians. E a gente sabe que não é fácil um jogador que é da base vivenciar isso no próprio clube, né? E ele teve essa oportunidade. É um cara que, sem dúvida, é um referencial. No último clássico contra nós fez um grande jogo, né? Espero aí que esse jogo não venha a fazer tantas defesas importantes assim, mas é um grande profissional. Pronto, ouvimos e vimos o que o Fred falou sobre o Júlio César. Você, Júlio, vai elogiar o Fred ou vai dar uma cutucada? Não, não tem nem como dar uma cutucada. Tem que ter elogio, claro, pelo campeonato que ele vem fazendo, pelo estadual que ele fez. Saiu campeão, é um grande goleiro, soube esperar o seu momento. Estava com atuações seguras no último jogo contra nós também, jogou muito bem. Então, é um goleiro que só tem coisas boas para dizer. Espero que também não faça tanta diferença assim contra a gente, né? Que ele dê uma aliviada, porque a gente sabe que nós vamos ter dificuldades. Fred, agora falando de você. A sua fase iniciou o ano no banco de reservas, depois assumiu a titularidade, substituindo um dos maiores ídolos dos últimos tempos aí do Santa Cruz, o Thiago Cardoso. Queria que você falasse da tua fase, como é que você está se sentindo, você sendo também uma das referências desse crescimento do Santa na Série B. Olha, estou me sentindo bem. Eu acho que não só eu, mas como todo o grupo, né? A gente vem numa crescente e está sendo bacana que não é só um ou dois jogadores, está sendo o grupo inteiro, o time inteiro vem numa evolução. Não começamos tão bem a Série B, mas estamos conseguindo dar a volta por cima, né? É um momento que eu me sinto feliz de poder ter passado essa fase ruim e agora estar colhendo os frutos, né? E aí já são aí três vitórias, né? E esperamos aí sábado a gente estar focado também para fazer um grande jogo diante do Náutico. Como eu disse, esse jogo de... falei ali no grupo, ali na roda, quando a gente estava fechando que era um jogo de afirmação, né? De confirmação nossa no campeonato para o que a gente ia brigar, né? Conseguimos a vitória, vem novamente mais um jogo de afirmação, de confirmação, né? Esperamos fazer um grande jogo. É claro que é um jogo diferente para o torcedor, mas para a gente tem que ser um jogo como qualquer outro jogo. Que a gente sabe que tem uma importância, mas que a gente também não pode entrar querendo fazer algo totalmente diferente. A gente tem que fazer o que a gente está acostumado. E eu tenho certeza que se a gente fizer o que a gente está acostumado, da maneira que a gente vem fazendo, a gente tem tudo para ter sucesso. A disputa no gol é acirrada, né? Marcelo de um lado, Júlio do outro, Fred. Os dois times estão bem servidos. O Fred tem feito uma temporada muito boa. O Júlio já está desde o ano passado, né? Já se adaptou também ao futebol aqui do Náutico. E o que a gente espera, eu particularmente, é que o Fred faça um grande jogo, né? Que a gente tenha a segurança que a gente tem tido nos últimos jogos, defensiva. E que a gente possa tirar proveito das nossas características para poder vencer esse clássico. Olha só, rápido intervalo, Marcelo. Vamos para um rápido intervalo? Vamos, rapidinho. Marcelo, fica ligado no próximo bloco às informações completas do Santos. Como foi o último treino do Marcelo Martelão de portões fechados. O que é que ele vai aprontar ou não para cima da equipe? E as informações completas do esporte encara amanhã o Palmeiras na Arena Pernambuco. Até já. Alô, nação tricolor, nação virrubra. Hoje é dia de clássico. Um jogo especial. Um jogo de muita rivalidade, de muita história, de muitos anos de história. Eu tive o privilégio, tive a honra de poder jogar este clássico. Tanto pelo Santa Cruz, como pelo Náutico. Eu vivi grandes experiências, grandes momentos. E sei que é um jogo de um grau de muita dificuldade. Onde tem que existir muita concentração por parte dos jogadores. É um jogo que exige muito dos jogadores em campo. Mas também sabemos que é um jogo de uma festa muito linda. Onde as duas torcidas proporcionam um momento fantástico no estádio. Para nós jogadores que estamos ali dentro do campo. E vai aqui a minha boa sorte para o Santa, para o Náutico. E que vença o melhor. E que acima de tudo, que seja o clássico da paz. É, e o Show de Bola já está de volta nesse sabadão. Falando muito do nosso futebol. E olha que tem um jogo importante hoje, amanhã. Hoje recebendo, além do Carlos Eduardo, nossa cadeira cativa. Ao seu lado, o Carlinhos, o Marcelo Martellotti. Treinador do Santa. Ó, daqui a pouco tem jogo. O Marcelo vai sair daqui correndo, hein gente? Não é, Marcelo? Está na hora, está quase na hora. O ônibus pode sair na frente, viu? É isso. Vamos falar do esporte agora, Carlinhos? Vamos, vamos lá. Vamos falar do esporte. Jogão, jogão. Olha, gente, antes de falar do esporte, mostra as imagens que a gente teve no desembarque do esporte, chegando em receber para o jogo contra o Atlético Mineiro. Olha que o esporte perdeu, Carlinhos. Se tivesse ganhado, a história era outra. É, impressionante isso aqui, né? Para quem mostra essas imagens lá fora, para o pessoal do sul do país, de repente, do sudeste. Foi algum título que ganhou, alguma conquista importante. E não conseguem acreditar, né? Porque na cabeça deles lá, o resto do Brasil é todo Flamengo, Corinthians. Verdade. Não acreditam muito no poder da torcida local ainda. E para nós aqui, é impressionante como isso acontece. Foi, até para mim, surpreendeu também. Eu olhei aquelas imagens gravadas. Mais ou menos, os 300 torcedores estavam no aeroporto recebendo o esporte. Depois de uma derrota no campeonato. Mas é o reconhecimento pelo bom futebol do esporte. Mas o Mineirão estava lindo. Mais de 50 mil pessoas, né? Lindo estava. Vale a pena jogar assim, né, gente? Ah, vale, vale. Mas o Eduardo disse, poxa, a torcida dos caras trabalhou mesmo, né? Em prol do time. O papel da torcida do Galo lá. Por que não aqui amanhã, né, Carlos Eduardo? Aí agora é hora da torcida da resposta. Torcedor chegar junto amanhã na Arena Pernambuco. Chegar junto hoje é um clássico importante. Estamos sentindo a sua falta nos estádios, que é tão importante para os times que você torce, viu, gente? Então vamos para lá agora falar do esporte que está motivado. Mesmo com uma derrota, fora do G4, quer retomar entre os quatro melhores do Brasileirão. Entender só o que é importante, mas o time vai para cima do Verdão. Mais uma vez, o técnico Eduardo Batista vai ser obrigado a mexer no time do esporte. Dessa vez, são dois desfalques. O atacante Michael Leite, que já não poderia, por questão contratual, jogar contra o Palmeiras, sentir uma lesão na coxa e vai passar seis semanas longe do time. E o volante Richelli, que tomou o terceiro cartão amarelo. Para a vaga do Richelli, Eduardo já confirmou, quem joga é Rodrigo Mancha. Mas para a vaga do Michael Leite, o técnico vai ter que achar uma solução. O Samuel, o Neto Moura, o Regis, o Regis tem que estudar, porque aí eu teria que mexer com o Diego. Mas basicamente essas três, provavelmente vai o Neto. O normal seria o Neto, tem que conversar com o Marloni para ver se ele faz a direita, ele fez bem no jogo de lá. Pela primeira vez na Série A, o esporte saiu do grupo dos quatro melhores colocados. Para voltar, o time vai ter um retorno importante. O atacante André, artilheiro do esporte na Série A com quatro gols, ao lado do Diego Souza, volta a ficar à disposição. É importante. É um jogador que além do poder de decisão, ele participa na transição defensiva. Ele sai para receber em vários momentos. Ele atua como meia, em vários momentos do jogo ele vem nas costas dos volantes para receber e fazer a ligação com o Diego, com o Michael Leite. Agora sim o Michael Leite, mas com o Marloni. Então, um jogador importante e tem feito gols. E é bom você ter o retorno dele, que dá confiança para a equipe e a gente fica mais forte com ele. Invicto até agora, jogando como mandante, tanto na ilha quanto na Arena Pernambuco, O esporte quer mais uma vez fazer o fator casa uma diferença para o time. Apesar de não ter conquistado aí o nosso objetivo nesses dois jogos fora, nós estamos bastante confiantes. Nosso time vem muito bem dentro de casa. Vamos impor o nosso ritmo para cima deles. Vamos buscar todo o tempo a vitória, porque é um adversário também que está hoje atrás de nós. Então, eu acho que é uma oportunidade de nós voltar para o G4 e de se distanciar deles. Carlinhos, nem Richelli, nem Michael Leite jogam. Em compensação, está de volta o André. É, mas os dois que não vão jogar fazem muita falta, Carlinhos. O campeonato brasileiro que Richelli vem fazendo é espetacular. Ele vem jogando demais, vem jogando muito mesmo. Questão marcação, ele está muito bem. Questão saída de bola, ele está muito bem. Questão recomposição da defesa, ele vai muito bem. E o Michael Leite, apesar de não ter jogado bem, eu acho que nas duas últimas partidas, não foi o Michael Leite de ápice logo que ele chegou aqui, mas é um cara que faz muita falta também. E na questão dele é por força contratual, porque ele é jogador que pertence ao Palmeiras. Acho que vai ser o Rodrigo Mancha mesmo, no lugar do Richelli, na questão da função. Entra no lugar e faz. Tem uma dúvida em aberto na frente. Que é o? Não, para o lugar do Michael, né? Quem joga? Eu não sei. O seu querido jogador? Será que é o Regis? Bom, meu querido... O Carlos é fã do Regis e ele não assume no programa que você é fã do Regis? Assumo. Pronto. Assumo, claro. Bom, Eduardo. Bom, jogador, habilidoso, tem que ser fã mesmo, né? Tem que estar. Não é possível que o torcedor não chegue junto no jogo de hoje, de amanhã, do clássico e do esporte. É, eu acho que... Se você me perguntar, vai dar mais gente no clássico hoje ou no jogo do esporte amanhã? Eu falo com convicção. O esporte Palmeiras vai ter mais gente. Olha agora um recadinho da Shinerai do Brasil. Você quer comprar uma moto? Então já sabe, tem que ser uma Shinerai. E esse modelo X-Zipion 150 Fire vem com freio dianteiro a disco, panel com marcador de combustível, roda de liga leve, faixa de elétrica e pedal. E você encontra a Shinerai X-Zipion 150 Fire nas cores vermelha, preta e branca. Tudo isso por apenas R$ 5.590,00 à vista ou em 12 vezes, com parcelas iguais a preço promocional. Aproveite e vá nas lojas StarMotors e já garanta a sua Shinerai. Tem StarMotors na Caxangá, na Rua da Concórdia e na Embribeira ou pelo telefone 381-7500. Lembrando que o Consórcio Shinerai do Brasil foi criado para facilitar a compra de produtos Shinerai. Com ele, o consumidor, que é você, consegue melhores condições de pagamento de forma rápida e segura. Procure uma condicionária mais próxima ou através do site www.shinerai.com.br e já garanta a sua Shinerai. Olha, a gente já explorou aqui o Marcelo para falar do esporte do Riccieli, para falar do Santa, do jogo passado. Agora, Marcelo, vamos falar do Santa e do jogo de hoje, né? Sim. Como é que está o time? O time já está confirmadíssimo do goleiro ao atacante. E o treino de ontem foi de portões fechados. Santa Cruz está a seis rodadas sem perder. O time tricolor venceu os últimos três jogos, enquanto o Náutico, adversário de hoje à tarde, vem de uma derrota para o Lanterna Mojimirim. Apesar da diferença nos retrospectos, no Arruda, todos falam em equilíbrio no clássico das emoções. O equilíbrio existe porque sempre existiu, né? Porque sempre as duas equipes são duas equipes grandes e que toda vez que jogam, por mais que uma em algum momento esteja numa fase pior e outra numa fase melhor, os jogos acabam se equilibrando. Quem pode desequilibrar é o atacante Anderson Aquino. Ele é um dos artilheiros da competição com sete gols e quer muito mais na partida de hoje. Buscando ser artilheiro, eu vou estar ajudando o grupo, né? Vou estar fazendo os gols e ajudando nas vitórias. Eu espero ser artilheiro e o principal objetivo, lógico, que é o acesso, né? Então, mas tenho certeza que com os gols vai ajudando e o time vai vencendo. No elenco coral tem um jogador que conhece como poucos a equipe Alvihubra e ele está de volta à titularidade. Tratar o Náutico com respeito e encarar o jogo com seriedade e tentar sair com os três pontos. Se o Santa Cruz ganhar o jogo de hoje à tarde, o G4 da Série B vai ser uma realidade bem mais próxima para o campeão pernambucano. Então, agora é entrar no Clássico focado, motivado com essas vitórias que a gente tem conseguido para tentar dar sequência a essa boa fase que a gente vive vivendo. Marcelo, mistérios não tem mais na escalação. Nos trabalhos que você falou agora há pouco, de uma jogada ou outra, de um trabalho mais à vontade para a imprensa não ficar de olho que fala mesmo, né, Carlos Eduardo? E a gente espera que seja um jogo bonito para o torcedor, para a imprensa, mas que vença sempre o melhor. É isso que você espera também nessa partida? É, é lógico que a gente espera sempre o sucesso da nossa equipe, né, e para isso que a gente trabalha, para isso que a gente... Essa semana não deu nem para trabalhar muito, a gente já falou do desgaste, esses dias foram de recuperação, a gente acabou utilizando dois dias de recuperação dos jogadores que atuaram durante os 90 minutos e sobrou a véspera do jogo para a gente fazer aquele trabalho tático, mesmo assim, sem desgaste, bem rápido, mas a gente espera que isso suta o resultado na hora da partida. Carlinhos, Santa ou Náutico? Ela quer de novo que eu diga quem é o favorito. De novo, eu quero ter certeza do que ele falou no início do programa. Só para ela poder falar que errou. É porque ela está querendo me pegar fazer uns três sábados já, entendeu? Eu não consigo mesmo. Eu estou conseguindo ir bem, por enquanto, né, por enquanto é chutômetro. Mas assim, Carlinhos, ó, lembra daquele penta do esporte, o último penta que o esporte teve? Lembro. Era muito óbvio ali que quando o esporte ia para campo, contra Santa ou contra Náutico, o esporte era favorito. Eu achava uma falácia de comentaristas que diziam, ah, em clássico não tem favorito. Eu disse, como não? Com um time desse aí que o esporte tem, né, com a superioridade que o esporte tinha naquele momento. Então tem que se dizer. Mas eu volto a repetir o que eu falei no início do programa. Esse clássico, ele está muito parelho. Então, como o Náutico já estava no patamar bom, o Santa Cruz chegou, se é que parou também. Então, é um clássico dificílimo, né? Eu vou dar logo uma restada aqui, 2x2. Eu acho que vai dar 2x2 no jogo. Porque jogo com o Marcelo Matelotti... É a maneira de você ficar em cima do muro, sendo o resultado. É, dessa forma, entendeu? Não, mas não é em cima do muro, não. Eu não estava ouvindo a equipe dele, eu acho que ficou todo mundo em cima do muro. Todo mundo empatou. Ô, Carlyle, desce do muro, Carlyle. Posso falar Carlyle, né? Carlyle da casa. É, pô, é. Faz Barreto. Faz Barreto. Ficou em cima do muro também, né, Carlyle? Gente, é difícil mesmo, mas assim, Marcelo, a gente deseja boa sorte no jogo de hoje. Obrigado. Obrigada por ter vindo, né? A gente sabe que está na correria de um clássico importante, de um estado importante. O Santa no Mancrescentinho, importante, um momento bom. O Náutico, começou muito bem o campeonato, Carlyle. Pena estar fora do G4, mas ainda continua aquele Náutico que a gente conhece. É, mas está lá na briga, né? Está ali na briga entre os quatro melhores. E eu não tenho dúvidas que será um grande jogo, independente de um empate ou não. Mas seja um empate com gol, gente. Por favor, né? Um empate 0x0 não dá para esse clássico importante, né, Marcelo? Com gols e que o Santa ganha. Tem que ser, né? Tem que ir nessas linhas aí. Carlinhos, acabou o programa. Já terminou, né? No jogo do esporte eu aposto no empate também. Um empate? E o palpite, Marcelo? Ele está empatador. Ele já está demais, né? O palpite igual? Esporte, Palmeiras. Ah, vai ser um jogo duro para o esporte, mas eu acho que o esporte ganha. Esporte ganha? Eu acho que ganha. Também acho. 2x0 para o esporte. Fiquei como pessimista da história, está vendo aí? Te pego no próximo sábado. Não, não tem problema. Fique tranquilo. O Palmeiras não dá muita sorte aqui. Não, tomara que siga assim. É histórico isso. Eu adoro queimar a língua quando é desse jeito. Com Palmeiras, né, gente? Não gosto de Palmeiras, não. Mas que vem jogando bem, vem. Vem, vem. Nos últimos jogos, o Palmeiras. Marcelo, o ônibus. Está buzinando aí fora. O ônibus está buzinando. O time está esperando para a pré-eleção. A pré-eleção vai acontecer. A gente só faz agradecer a você. Muito obrigada por ter vindo. E para você, Carlinhos, que é o próximo sábado? Produção de show de bola, parabéns. Eu fiquei que trazer o treinador do jogo de hoje, clássico. Concentrado e esperando o Carlos. Fantástico. O Marcelo esperou tanto o Carlos Eduardo chegar, viu, gente? Não precisava entregar isso aí, pelo amor de Deus. Quase copiou com o jogo, né? Esperando ele chegar. Para você, um ótimo final de semana. Nesse clima, a gente acabou o show de bola. De olho no nosso futebol, sem violência. Vai lá torcer para o seu clube, pelo seu time no coração. Tudo na paz. E lembrando, no próximo sábado, mesmo horário, mesmo local, falando do nosso futebol. É claro, a gente conta com a sua audiência. Tchau, tchau.